Doutor Sadi Noel, me permita fazer uma correção, que o Conte talvez vai concordar ou discordar, não sei. Ele disse que Niterói é a cidade mais bonita e Nova Friburgo a segunda mais bonita. Eu diria que há um empate técnico para ficar todo mundo feliz, né? Friburgo e Niterói são as cidades mais bonitas do estado, o Conte está concordando comigo. São as duas mais bonitas, duas cidades muito... duas cidades brilhantes, né? Ah, é uma concorda, está certo. Isso é muito bacana, né? Porque nós somos apaixonados por nossas cidades, pelos municípios que a gente vive. E que bom que a gente ainda é afetado por essa coisa do lugar de onde nós... De onde a gente vem, né? Esse enlace, esse compromisso, esse orgulho, né? Tenha o problema que tiver. A minha cidade, por exemplo, Nova Friburgo, está com muitos problemas. Tem uma prefeitura, uma administração que é reconhecidamente ruim. Uma administração das piores. Mas mesmo assim, mesmo com todos os poréns, não desistimos da nossa cidade. Eu não desisto de Nova Friburgo, jamais desistirei, como também não desisto do estado do Rio de Janeiro. Eu acredito na potência do estado do Rio de Janeiro. Eu acredito no dinamismo da nossa economia. Eu sou um apaixonado pelo estado do Rio de Janeiro. E costumo dizer que para onde aponta o nariz do estado do Rio, o Brasil vai. Então o Rio tem uma missão que é das maiores. E é por isso que me responsabilizo pelos destinos do estado do Rio, sendo um apaixonado por ele. Mas hoje é dia da educação. E, sinceramente, eu não sei se a gente tem muito o que comemorar. Qual é o cenário hoje, nesse dia da educação no estado do Rio de Janeiro? Escolas paradas por conta de uma greve, de um movimento que é legítimo. Mais de 70, quase 100 escolas ocupadas. Nossas crianças, nossos alunos que precisarão enfrentar em novembro o Enem, não sabem como estarão enfrentando o Enem no final do ano. Ou seja, é um dilema. Porque, ao mesmo tempo, reconhecemos a legitimidade dos movimentos, mas também nos assustamos com a falta de aula. E isso muito nos preocupa. Ao mesmo tempo, é importante que seja colocado o dedo na ferida de que precisamos dar soluções. Não só no que tange ao salário do educador, mas, principalmente, as estruturas dessas escolas. A estrutura que é dada para o educador poder ensinar e o aluno poder receber a educação devida. As estruturas físicas dessas escolas, muitas delas sucateadas. E eu falo exatamente dessa questão no dia da educação, quando recebi a surpresa dos parlamentares juvenis da nona edição. São parlamentares juvenis até que a décima edição possa estar recebendo os novos parlamentares de cada um dos nossos 92 municípios. Quero registrar e agradecer a Samara, do Rio de Janeiro, a Lenice, de Sapucaia, a Larissa, de Duque de Caxias, o Lucas, de Nova Iguaçu, a Sara, de Cabo Frio, o Luiz Eduardo, de Maricá, que está aqui conosco, o Serginho, de Queimados, a Thaís de Japeri, o Yorley de Casimiro de Abreu, a Mariana de Araruama, o Guilherme, a linda, linda essa menina, a Mariana, o Guilherme, que foi presidente da sétima ou oitava, da oitava edição, foi presidente da oitava edição, que veio aqui hoje também, a Luíza de Belfort Rocho, e o Jorginho de Friburgo, que foi da terceira edição, segunda edição, você está velho, rapaz, está velho, segunda edição do Parlamento de Venil, né, e o Tomás, que está aqui conosco na casa, na Assembleia Legislativa e que tem sido fundamental e está cuidando da sala do Parlamento de Venil, e eu agradeço demais a presidência pela estrutura que tem sido dada ao Parlamento de Venil. A décima edição vem aí, as inscrições serão abertas no dia 20 de maio, inclusive, convido os parlamentares aqui presentes para a solenidade de início do Parlamento de Venil, da décima edição, será uma edição muito especial, teremos nesse ano a Cápsula do Tempo, comemorando também os 90 anos do Palácio Tiradentes, nós teremos aí grandes novidades nessa décima edição do Parlamento de Venil, que com o passar do tempo a gente vai tratando aqui. Aproveitando a presença do presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, que realiza um brilhante trabalho, a comissão é muito ativa, né, eu não consigo acompanhar tudo, eu não sei se a comissão está tratando a ocupação das escolas, né, se vai ter alguma audiência pública com relação a essa situação, porque eu também, eu entendo todos os lados, entendo inclusive o lado da CEDUC, porque a CEDUC tem uma dificuldade também da negociação, porque cada ocupação, por mais que tenham pautas semelhantes, né, há pautas divergentes, né, e a CEDUC tem uma situação, inclusive, complexa do contexto jurídico, né, como lidar com a ocupação das escolas. Eu confesso, deputado Conte, que eu não tenho, eu não tenho a resposta, confesso que eu não tenho a resposta de como lidar com a ocupação das escolas. É algo novo, é algo complexo, porque toda a história tem dois lados, né, há escolas, por exemplo, em Nova Friburgo, o Colégio de Ameujaque, que foi ocupado essa escola, pude ir lá visitar, e parabenizo a organização dos meninos que estão lá fazendo trabalho de limpeza, de portaria, porque a terceirizada saiu, então não tem mais quem faça esse tipo de situação, então os alunos assumiram essa tarefa, estão contando com doações da comunidade para poder tocar a escola, mas, ao mesmo tempo, há também aqueles que defendem, não lá tanto, não tanto lá, mas em outras escolas, que defendem que tem aula, né, então há uma divisão, muitas das vezes, há escolas, como o Jameujaque, que estão plenamente acordadas, todos os alunos estão de acordo, e há escolas que há alunos que não estão de acordo com a ocupação, e a gente respeita o espírito democrático, eu acho essencial o respeito à democracia, aliás, por falar em democracia, eu tenho um grande temor desse momento de raiva, e raiva pela raiva que o Brasil vive, as pessoas que defendem a direita, as pessoas que defendem a esquerda, as pessoas mais ao centro, e tem que se respeitar todas as opiniões, mas, claro, que aquelas que são absurdas, devem ser combatidas, mas combatidas no argumento, combatidas na sensibilidade, e não combatidas na agressão, e eu temo muito essa polarização e essa raiva gratuita que hoje tem sido feita, claro, que muitas das vezes, essas agressões são afloradas por discursos que são fascistas, discursos que vão contra a humanidade, mas, ainda assim, há que se ter a lição de um dos maiores líderes que já tivemos, talvez o maior líder de todos os tempos, que é Jesus Cristo, a gente precisa ser mais cristão, nós necessitamos de ter mais esses ensinamentos, e encarar, muitas das vezes, por mais que fiquemos chateados, por mais que muitas das vezes, a raiva se plante no nosso coração, mas não podemos deixar que essa raiva se transforme em agressão, essa raiva deve se transformar em mobilização, em mobilização para, no argumento, para, na prática de vida, ensinar a forma correta de se fazer política, a forma correta de se fazer democracia, e combater a esses que realmente são agressivos no discurso, não com a agressão, às vezes até corporal, mas sim com sabedoria, com ética, e com decência, demonstrando aquilo que tem que ser feito. Então, nesse dia da educação, eu encerro minhas falas, homenageando a todos aqueles que trabalham pela educação, homenageando a todos aqueles que dedicam suas vidas à educação, mas também, além da homenagem que faço aos educadores, também fica o meu protesto, fica o meu sentimento de que a educação do Estado do Rio de Janeiro não vai nada bem. Com escolas paradas, escola tem que ter gente e aula, com escolas ocupadas, num movimento mais do que legítimo de reivindicação, e sonhando que a educação brasileira possa ter avanços, e que nós possamos virar essa página e realmente fazer da educação o que ela merece. É um absurdo o Estado do Rio de Janeiro gastar mais dinheiro com segurança do que com educação, porque enche o gajelo, e a gente só muda a realidade através da educação.